Olá, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Claro, antes de mais nada, curta, comente, compartilhe, é muito importante a sua participação aqui. Vamos falar nesse vídeo sobre a aposentadoria especial. Essa mudou demais. A gente vai conhecer aqui as mudanças trazidas pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Faltam apenas mais dois vídeos para a gente falar de todas as regras de transição. Vamos falar dos servidores públicos, a aposentadoria dos servidores públicos e da aposentadoria dos professores. Tá legal? Nesse vídeo a gente vai falar sobre aposentadoria especial. Olha o que diz o artigo 19 da Emenda Constitucional 103, parágrafo 1º. 19, parágrafo 1º. Até que lei complementar disponha sobre a redução da idade mínima ou tempo de contribuição, previsto nos parágrafos 1º e 8º do artigo 201 da Constituição, será concedida aposentadoria. Dois pontos. Aos segurados que comprovem o exercício de atividade com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde. A associação desses agentes vê dada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Durante no mínimo 15 anos, 20 anos e 25 anos nos termos dispostos do artigo 57, 58 da lei 8.213. Importante, você não viu aqui ruídos e também você não viu aqui perigo. Você não viu agentes perigosos. Não tem aqui. Olha aí o vigilante aí sendo prejudicado. Era só colocar agentes perigosos, químicos, físicos e biológicos. Não tem aqui, mas a Justiça tem dado aposentadoria especial aos vigilantes. Mas vamos lá. Como é que fica a aposentadoria especial agora, gente? Você tem que atender dois requisitos mínimos. Tempo de contribuição e idade mínima. Vamos lá. Para 15 anos, você tem que ter no mínimo 55 anos de idade. Para 20 anos de contribuição em atividade especial, você precisa ter no mínimo 58 anos de idade. E para se aposentar com 25 anos de contribuição especial, em condições especiais, você precisa ter no mínimo 60 anos de idade. E não faz diferença aqui, não tem diferença entre o sexo. O meu mulher não conta. Independente do sexo, você tem que atender esses requisitos cumulativamente. Mas, Giovanni, vamos lá, gente. Vamos supor que você tem 24 anos de tempo de contribuição em atividade especial. Não conseguiu ser reinserida no mercado de trabalho em condições especiais, em atividades especiais. Como é que fica, Giovanni? Eu posso pegar e usar o multiplicador 1.4 ou 1.2 para aumentar o meu tempo de contribuição? Porque se eu tenho 24 anos, se eu multiplicar, aí vai para 33, 34 anos de contribuição. Eu posso fazer isso, Giovanni? Olha o que diz o artigo 25, parágrafo 1º da Emenda Constitucional 103. Será reconhecida a conversão de tempo especial em comum, na forma prevista na Lei nº 8.213, de 91. ao segurado do Regime Geral de Previdência Social, que comprovar tempo de efetivo exercício de atividade sujeita às condições especiais, que efetivamente prejudiquem a saúde, cumprido até a data da entrada em vigor desta Emenda Constitucional. Até o tempo especial que você teve até 12 de novembro de 2019, você pode conseguir convertê-lo em tempo comum. Você vai poder utilizar o multiplicador. Depois, todo o tempo que você trabalhou após 12 de novembro de 2019, você não vai conseguir. A não ser que você cumpra todo o tempo, os 25 anos e a atividade e a idade. Se você conseguir, você vai se aposentar especial. Mas o tempo que você tiver em atividade especial, depois de 12 de novembro de 2019, e você não tiver, não conseguir cumprir os anos de contribuição para essas aposentadoras especiais, você não vai poder pegar esse tempo e converter em tempo comum. Isso, com certeza, vai dar muito pano para a manga e muitas ações judiciais. Então, e aí, olha o finalzinho aqui que eu deixei para o final. Vedada a conversão para o tempo cumprido após esta data. É vedada. A nova reforma, a reforma da Previdência, a nova Previdência, veda a conversão de tempo especial em comum. Guardou isso? A nova Previdência veda a conversão de tempo especial em comum. Isso eu tenho certeza que ninguém te falou. E é por isso aqui que a gente está analisando e estudando todas as regras de transição. E depois vamos estudar todos os benefícios previdenciários à luz da nova Previdência. Espero ter te ajudado. Curta, comente, compartilhe. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau! Legenda por Sônia Ruberti E aí